Tôqui E essa é a ilha de Odaiba Tóquio Ah, é a baía de Tóquio, não é? É o mar Eu vou dar um boi Fininha Da Austrália Mais ali à esquerda é o porto de Tóquio E aí depois a gente vai andar Mais para o meio lá Aquele ali é o prédio da Fuji Televisa E tem o Estado da Liberdade aqui também Do Górao de Vita Do Górao de Vita Do Górao de Vita E aí 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 Do Górao de Vita Do Górao de Vita E aí Do Górao de Vita É por aqui, Puey O quê? Para ir para a Estátua Cadê a Estátua? A Estátua está ali na frente, ó É, mas é aqui para o meio lá A Estátua está ali na frente É mesmo É, a gente tem que subir aqui, né? E ali está ela E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.